I want that red velvet, I want that sugar sweet, don't let nobody É o seguinte, amanhã eu tô seguindo o canal, não seguia não, mas amanhã eu tô seguindo o canal Você vai digitar o que lá na hora que eu vou achar? Felipe Neto Exatamente, com um F só Com um F só E dois P Joga essa bunda gostosa E não para, joga essa bunda gostosa Preparou? Fala galerinha do meu canal, estou aqui hoje em Betim Ré Hoje, Companhia do Cavalo Hoje tem show do MC Frog E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje A maior balada de Betim, quiçá, do mundo Clique aqui embaixo, se inscreva no canal Ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana E deixa o like, porque o like é que faz com que você receba nossos vídeos Hoje tem MC Frog, DJ Mia, Breninho, tem muita gente bacana Não saia daí, eu vou lá dentro e vou mostrar pra vocês como a galera se comporta Vem comigo que hoje eu topo o fluxo Vamos falar com ela, que já está aqui na balada Tá se sentindo no Baile da Gaiola Com certeza Qual que é o seu nome? Poliânio Mora onde? Matheus Leves Deus me defenderai Esse é o melhor baile da região Com certeza, sempre foi O que que manda hoje na balada? É o baile, é a bebida, são os crushes, qual que é a pegada? Tudo junto, né? É, realmente Eu tô aqui na área mais cobiçada do evento, que é o bar Acertou É, é por isso que você não arreda o pé daqui, né? Exatamente, tô aqui toda vez, velho Você só bebeu uma pinga blue ice? Pinga? Pinga blue ice Caraca Ela que saiu de casa pra dar close Hoje, sextou, é assim que fala? Sextou, companhia do cavalo sempre, vale o VIP então Esse lance de sextou, o que que você entende de sextou? Sextou é dia de quê? Beber demais, beijar na boca demais Tudo isso? Tudo isso Mas você trouxe alguém ou vai pegar alguém? Minha irmã Vai saber de a boca com sua irmã? Não Alô? A última que eu conversei, eu falei assim Vai pegar um carinha aí hoje Ela falou, não pego caras, eu pego minas E você? Eu pego homem Mulher não? Não Mulher ruim? Não Não é ruim? Falei errado É muito ruim Mas engraçado, eu não acho ruim Pia da puta Mas você é homem Exatamente É diferente, né? É lógico Qual que é a pior cantada que tá rolando hoje em dia nos bailes? Gata, você é muito linda, só tem um problema A sua boca tá muito longe da minha Questão de higiene Se fodeu Essa é a melhor? Pior A pior, né? E qual é a melhor? A melhor? Não, hoje você tá linda, hein? Aí, falou com você que tá linda ou tá rolando? Não O cara tem que ser bom de papo mesmo Bom de papo? Tipo conversar umas meia hora direto? Isso, meia hora direto E hoje eles têm assunto pra isso? Não Quer ver que eu vou arrumar um que não tem, quer ver? Sim Hoje, tem que zoar ou tem que pegar uma gatinha? Os dois Pegar, zoar, massacrar Reza a lenda no seguinte Que os caras que ficam com garrafa de bebida ou sentação não pegam ninguém, é verdade? Ah, mas dá nada não Pelo menos nós zoos aqui O negócio é só zoar então? Eu só zoar Mulher, deixa pra lá Mulher, deixa pra lá É momento, é Se não der pra pegar a mulher Qualquer um pega o outro, tá normal Me ajuda aí, né? Você acha que já viu de tudo, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó Vem, que viagem é essa, véi? Eu só tenho uma pergunta pra te fazer Que viagem é essa de estar com a sombrinha no meio da balada? Tá chovendo, mano Tá chovendo o quê, mulher? Chovendo mulher Ah, então tá chovendo mulher Qual que é o seu nome? Marquinhos do BBP Marquinhos do PTB Amigo do Nandinho do Caissara Nandinho lá do Caissara, viu? É, oi Comenta lá, Nandinho Caissara e BBP, tudo junto Balada você encontra de tudo Já vimos guarda-chuva, Beto Agora ela, que está aqui numa beca de gala Veio pra receber o Oscar hoje? Lógico, claro, sempre Está concorrendo aqui, só pra eu saber qual categoria Categoria? É, categoria Bebida Para de ser doida Já bebeu quantos escolbidos? Cinco escolbidos Dois copos de uísque E cinco blue ice É a famosa seis cilindros Sem freio Mas também não tem marido, não tem namorado, não tem nada Ninguém conta bancar isso, não É, a gente tem os amigos, né? Um recado pra esses homens que pagam bebida pras mulheres Qual o recado que você tem? Continua assim, vocês arrasam Cara de pau, continua pagando bebida que vocês estão levando ferro Diretamente de Sarzeno A Joyce hoje Veio pra arrumar um crush É, vamos tentar arrumar um crush, né? Esse vamos tentar Porque tá difícil Tá, bem complicado Vamos acabar com esse problema? Se você fosse homem E eu fosse uma mulher Qual a cantada que você me passaria? Você trabalha na horta? Não Porque você fez meu pepino crescer Eu só olharia Te dando um sinal Só? Só Qual que é o sinal? A piscadinha? A piscadinha Dá uma piscadinha só pra galera ver Eu tô vendo aí Seu nome tá tão cotado Que a galera já tá anunciando o dia 16 E eu já vi ali no fly que o Brenin tá presente Junto com o Kevin e o Cris Dia 16 João mandou avisar Que aqui vai dar super lotação E pode chegar cedo E graças a Deus Por onde a gente passa Desde que eu comecei a tocar aqui Galera sempre curtindo Vindo Toda quinta-feira que a gente toca A galera vem Gote tudo Puta vida E ó Graças a Deus eu venho sonho E um monte de baile durante a semana Já encontrei Sombrinha aberta aqui no baile Agora eu tô encontrando um cara Com dois bonés Que moda é essa? Ah é A nova moda que eu tô lançando Um é emprestado O outro é meu É ostentação de boné? É, mais ou menos É tipo isso Mas essa moda É sua ou você copiou da internet? Não É minha Eu não copiei de nada não Eu invento eu mesmo Você que inventou? É eu E as novinhas O que que elas acham disso aí? Ah tá adorando né? Com certeza né? Tô até pedindo Só que eu não posso Só que eu já peguei Outas mulheres já Quantas você já pegou hoje? Quatro três Mentira Só mais uma curiosidade Por que o boné Tapando os olhos? Pra ficar mais Tipo bandido Mas eu não sou bandido não Peraí Você quer parecer Mas não é não É isso É isso É o verdadeiro Pichadão lombrado É isso As novinhas gostam Demais da conta Demais da conta Se não for isso Não perca ninguém Já era Pichadão lombrado Ô esses caras é foda O que que tá acontecendo gente? Seu amigo Que tava contando pra gente ali Você tava beijando na boca agora né? Sei isso mesmo Sapadinho, sapadinho Ele é o rei do camarote Rei do camarote Rei do camarote Olha só O rei do camarote O que é que precisa pra ser o rei do camarote hoje? O rei do camarote é o seguinte Tem que ter muita postura E muito papo Vamos começar Peraí, peraí Vamos começar na postura Qual que é a postura do rei do camarote? Postura da senhora Essa é a postura Beleza, beleza Faz de conta que ele é uma menina Faça uma cantada pra eu ver como é que é Você nem é solda não Mas você queimou minhas vistas, viu? Esse que você pegou É namorado ou é pegadinha só? Pegadinha de balada Já largou pra lá? Já, nem sei o nome A fila já andou? Não, não Não andou? Não, porque eu sou assim não Só ele então? Só ele, acabou Papadão É só passar o caminhão Que nem que é desorda Ah, é assim? Vem cá, deixa eu passar minha barba aqui Final de evento Tá sorrindo porque deu tudo certo A casa lotou O MC cantou Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui Vocês, obrigado por ter vindo fazer a cobertura pro site Todo mundo que veio Quem vem toda quinta e acompanha a gente aqui na casa É sempre bom voltar Dia 16 agora tem a próxima edição do baile Então eu conto com todo mundo aqui, viu? Diretamente da Penha Kevin, o Cris Tu tá na gaiola Tu tá aqui Na Cia do Cavalo Vem com a gente Amor, vem que eu estou te esperando Só vem A Cia do Cavalo A Cia do Cavalo A Cia do Cavalo A Cia do Cavalo Obrigado.